Pra mim, pra solidariedade, eu tenho a chão Eu não posso imitar essa dor que se chama amor Não importa o que eu sei Dia a dia, por favor, já chove amor Já nos causa, eu sei Como é que uma coisa se machucar Com a conta de todo o que eu sei É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor, a dor da minha pessoa, a morte dele É o vírus que se pega como fantasia Os meus filhos podem te olhar Por que eu sei que não dá nem consequência dessa dor Não tem dia nem tem hora, não tem tempo Eu me esporto como um copo de cerveja Ela seja a minha solução Então eu chego em casa por um dia criada Pois ela é um pacote de mim, não tem tempo Eu não posso imitar essa dor que se chama amor Eu não posso imitar essa dor que se chama amor Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 Amém.